Opa meu pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal do DRE, como sempre né? E hoje jogo de novo gameplay mobile, tô gravando na correria porque esses dias tá tenso pra mim Então se ficar algum dia sem vídeo, meu perdão, mil perdões, porque aí eu não consegui trazer Mas eu sempre aviso quando eu não vou conseguir trazer vídeo pelo Instagram do canal, arroba canal do DRE Ou então pelo meu Twitter, mas sempre o principal lugar, eu acabo colocando lá também É no Instagram do canal, que é também onde eu divulgo os vídeos E divulgo sobre possíveis novidades pro nosso canal Vídeos todas as terças, novo jogo, às 19 horas e sábados às 19 horas O jogo é Cacará, sobre um advogado parece um jogo brasileiro, já não é tão atual Mas me indicaram e eu vou ver se é bom Há certas coisas na vida que nós gostaríamos de esquecer Fatos que nos marcam para sempre E ajudam a definir quem somos A definir quem nós seremos anos e anos depois Infelizmente, o fato que mais marcou minha vida foi muito trágico Eu imagino, né, se for um advogado protagonista Se você curtir, like Se não curtir, pode dar dislike Eu não morro Eita Calma, vovô Você vai ficar bem Ah, é vovó Não, vovô Tenso Vovó É vovó Certos fatos são difíceis de apagar da memória E capazes de marcar a nossa vida para sempre E o pior Tudo isso Foi culpa minha Por que, cara? Mas, nossa, já começa assim o jogo? Bom, essa é para eu chegar nos comentários e dizer o que você achar Fórum Antissala do Salão de Audiências 24 de janeiro, às 12h25 É um jogo de escolhas, até onde eu sei Acho que esse é o meu lugar Finalmente cheguei Chegou atrasado para a primeira audiência dele É um advogado, pelo que eu vejo Isso não é nada bom Eu preciso passar uma boa impressão Mas ninguém me avisou que esse fórum era um labirinto Os fóruns realmente são enormes Doutor Kakara Eu não li o nome dela Boa tarde Você é a senhorita Amanda, não é? Desculpe o atraso Estou à sua disposição, Amanda Ah, que bom Pelo menos você veio Pensei que mais um advogado tinha me abandonado Amanda Vieira, 29... Tô aumentando a idade da moça 21 anos Estudante de psicologia e solteira Eita! É a minha primeira cliente Ela procurou o nosso escritório ontem Véspera da audiência Porque seu advogado abandonou o caso de última hora Abandonado? Não, não, de maneira alguma Nós vamos ganhar esta causa Vai dar tudo certo Então tá tudo bem Ela não parece exatamente animada com essa audiência Doutor Fábio Aqui estão suas evidências relacionadas ao caso Sinto muito entregá-las assim tão em cima da hora Tá, tudo bem Muito obrigado, senhorita Amanda Autos do processo foi adicionado ao inventário O que é isso? Socorro Ordem de serviço Ordem de serviço do vestido Foi adicionado ao inventário Cupom fiscal do CompreBem O CompreBem Foi adicionado ao inventário Laudo de conserto do carro Foi adicionado ao inventário Caramba, o que é mais? Eu vou dar uma conferida nelas Mas seria bom se você pudesse Já estou atrasada para entrar Fiquei esperando para entregar essas evidências E perdi minha hora Bem, eu só queria que você Correu Escapuliu Respondesse algumas perguntas sobre o caso É, ajudaria, né moça? Ajudaria um pouco o seu advogado Tá, acho que não vou conseguir mais informações Sobre o caso dela Então vejamos o que temos de interessante Nessas evidências No canto superior da tela Há o botão do inventário Onde você pode consultar as evidências coletadas Vejamos Tipo, autos, autos judiciais do processo Pedro Rochedo No dia 20 No dia 12 de janeiro Pedro Rochedo e Juliana Costa se casariam Amanda Vieira teve o vestido de noiva de sua amiga roubado No estacionamento do Mercadinho CompreBem Ordem do serviço do vestiário Especificação do produto Amanda recebeu de Juliana Vestido de casamento encomendado por Juliana Costa Todo branco por fora Mas possui detalhes E um laço verde na camada interna Tipo, documento, cupom fiscal do CompreBem Amanda recebeu do Mercadinho No nome de Amanda Vieira Comprou dois pacotes de arroz Às 5,25 Aquilo lá foi... não fala o horário, não Tipo, documento, laudo de conserto do carro Amanda recebeu ao consertar seu carro Laudo de conserto do carro de Amanda Vieira No dia 13 de janeiro O carro apresentava a fechadura da porta frontal direita Forçada e inutilizada Estamos investigando aqui, ok Não sei se eu consegui concluir algo com isso não Já analisei Tá bom Pronto Acho que já estou pronto com... Pronto Acho que já estou com todas as evidências na cabeça Deve dar tudo certo agora Bom dia, carcaraz Asa branca Nossa Tá bom Pronto para o seu primeiro dia no ringue? Ah, advogado oposto Asa branca Chefe, você é por aqui? Roberta Asa branca 35 anos Advogada Divorciada Uma advogada veterana E sócia fundadora do escritório popular Asa branca e Ribeiro Advogados associados Onde consegui meu emprego como advogada É a chefe dele, então Não é a oposta, não Surpresa em me ver Vim dar uma olhada em como estava indo Em seu primeiro caso Nossa, eu vou só ler Ah, não se preocupe Tá tudo bem por aqui Vai ser moleza Eu tô suando frio E as minhas pernas tão bambas Mas ela não precisa saber disso Moleza é? Sei Não precisa ter vergonha de ficar nervoso, Fábio Mesmo depois de todos esses anos Até eu fico nervosa Antes de entrar na sala de audiências Desculpa, chefe Estou mesmo um pouquinho nervoso Um pouquinho, tô vendo Sem problemas Mas tente se acalmar Seu oponente será um advogado experiente Cheio de artimanhas O doutor Francisco Pavão Como você ainda está aprendendo a voar Eu não quero ver você caindo E se espatifando no chão logo de cara Vou ficar e te dar uma ajuda Tá, tudo bem Eu realmente não quero me espatifar em lugar nenhum Você já analisou as evidências do processo Acabei de dar uma olhada nelas Isso é essencial No mundo do direito Tudo que é alegado deve ser provado Caramba, eu tô lendo muito Se vocês não curtirem jogos nesse estilo Pode dar dislike que eu não trago mais Sempre que possível Compare os depoimentos das partes E testemunhas com as evidências Que estão em sua posse Só assim será possível encontrar contradições E desvendar a verdade sobre os casos Os fatos Muito bem Agora que já conheço as evidências Vou conseguir convencer o juiz A garantir os direitos da minha cliente Calma, não é só isso Você ainda precisa ter os direitos do consumidor Na ponta da língua Direitos do consumidor? Sim Os fatos de nada valem Se você não conseguir enquadrá-los Em um direito garantido pela lei Esse é um caso de direito do consumidor Certo? Você se lembra de tudo que estudou sobre isso? Sim, acho que lembro Não custa nada refrescar a sua memória Eu trouxe uma cartilha do consumidor Para ajudá-lo Faça uma rápida consulta E eu vou lhe fazer algumas perguntas Que lhe ajudarão no caso Pode deixar Abra o inventário e clique no botão da cartilha No canto superior esquerdo E lá vamos nós Ok Pera, 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 pera Eu quero olhar Que cartilha aqui? Onde procurar meus direitos? Quanto tempo tenho para buscar meus direitos? Como juntar provas? Publicidade, o direito à informação? Garantias? Troca de produtos? Peças de reposição? Orçamento? Vixe! É muita coisa! Enfim Eu não vou ler tudo isso Pergunta número 1 Alguns tipos de estabelecimentos que fornecem estacionamento São responsáveis pelo veículo E pelos bens deixados dentro dele Que tipo de locais? Onde o estacionamento é o principal serviço? Onde o estacionamento é pago? Ou todos que fornecerem estacionamento? Eu acho que é todos que fornecerem Pode ser que não seja Mas vamos tentar Acertei? Ela não vai falar? Em caso de dano sofrido em um estabelecimento gratuito Estacionamento... Caraca! Em caso de dano sofrido em estacionamento gratuito O estabelecimento tem responsabilidade sobre o carro e bens? Se não houver nenhum aviso contrário Creio que sim Não Ah, eu acho que estou errando Qual que eu errei? Tá bom, vamos ler, vamos ler Importante esclarecer que inclusive estacionamentos gratuitos Como os de supermercados São responsáveis pelos danos ocorridos nos veículos Que lá estavam estacionados Então esse estabelecimento tem que arcar Se gratuito ou não Entendi Pronto? Muito bem Vamos ver se você está afiado quanto aos direitos do consumidor Pergunta número 1 Alguns tipos de estabelecimentos que fornecem estacionamento São responsáveis pelo veículo E pelos bens deixados dentro dele Que tipo de locais? Todos que fornecerem estacionamento Qualquer estabelecimento, ok Sim, sim, sim Mesmo com aviso Cara, eu não vou ler tudo não Perfeito, você já está com o direito da sua cliente em mente Agora só falta prová-lo diante do juiz Adicionaram a cartilha ao inventário Aborda as principais situações dos consumidores De maneira resumida E com linguagem acessível Pode ficar com ela Ela pode ser útil em casos futuros Ela sempre vai estar acessível no seu inventário Muito obrigado, chefe Vou entrar com você na audiência Mas apenas para dar uma força Lembre-se Esse caso é seu Estou ansiosa para assistir ao primeiro voo Desse carcará Carcará eu acho que é uma ave Com certeza Ok, progresso salvo O juiz Senhores, dou início agora A audiência de pedido de indenização Da senhorita Amanda Vieira Contra o réu Mercadinho Compre Bem Representado nesse ato Pelo senhor Augusto Monteiro Seu proprietário As partes de seus advogados Encontram-se presentes Senhorita Amanda Estou aqui Gente, eu não vou fazer dublagem E seu representante legal Doutor Fábio Carcará É isso Gente, eu tô ridículo As suas ordens Do outro lado Temos senhor Augusto Monteiro Tá Três pontinhos O cara tá nervoso Senhor Augusto Que é Caramba Estava apenas conferindo Se o senhor estava aqui O senhor tá no céu Quem tá aqui é Augusto Monteiro Ah é Faz sentido Se você interpretar Dessa forma E a seu lado Está representante legal Doutor Francisco Pavão Chico Pavão Representante legal Elegante e arretado O cara parece o Ai Coloca a foto aí na tela Eu não tô lembrando o nome Mas coloca a foto aí Aquele cara lá Chico Pavão Representante legal As suas ordens Doutor Meretíssimo Esse é o tal advogado veterano Que figuraça Acho que ele está no ramo errado Talvez Desse um bom comediante Não subestime o seu adversário Fábio Pavão pode parecer bobo Mas na verdade Ele é muito astuto Ele vai tentar baixar A sua guarda Com piadinhas Além de conquistar A simpatia do juiz Tome cuidado Então esse é o truque Do meu adversário Vou ficar atento a isso Muito bem Todos estão presentes Então Sendo assim As partes vão ficar De acordo Vão firmar acordo Sim Que ótimo É sempre bom ver adultos Se entendendo bem Meretíssimo Sinto muito Mas não temos interesse Em firmar acordo Calma aí Não se aveste Meretíssimo Não vamos querer Colocar os bois Na frente da carroça Aqui não tem papo Não tem prosa Podemos ir direto Aos trâmites Legais Então vai ser Mais um caso desses Tudo bem Se vocês querem assim Passa a palavra Para a parte Autora Para que Apresente A demanda Muito obrigado Meretíssimo Como consta Como consta nos autos A minha cliente Senhorita Amanda Vieira Sofreu grave prejuízo Enquanto fazia compras No mercadinho Comprebem Por conta de uma falha Na segurança do estabelecimento Do que se trata Tal prejuízo Uma amiga de Amanda Costa Uma amiga de Amanda Juliana Costa Iria se casar Com Pedro Rochedo No dia Do ocorrido Amanda Madrinha do casamento Ficara encarregada De buscar o vestido De noiva E levá-lo A sua amiga Com o vestido No carro Ela passou Antes no mercadinho Do réu O compre bem Porém Um grave infortúnio Ocorreu O vestido De noiva Foi roubado Dentro do estacionamento Compreendo É uma história Bastante incomum Acredito Que o furto De um vestido De casamento Seja um prejuízo Bastante considerável A Riegua Mas que história Sem pena em cabeça Como é que dá Para acreditar Que uma madrinha Iria sair Para fazer a feira Com o vestido No carro Pode explicar Que papinho É esse Doutor Carcara Eu concordo Que é uma história Bastante incomum Mas é a mais Pura verdade Sobre os fatos Creio que certos Detalhes Possam ser Melhor explicados Pela minha cliente Em pessoa Doutor Pavão Tenho certeza Que o depoimento Delas Placerá Todos os seus Questionamentos Caraca Não posso falar Tanto Muito bem Doutor Carcara Vamos ouvir O depoimento Assim que busquei O vestido De Juliana No ateliê Eu recebi Uma ligação Da organização Da festa A cerimonialista Me pediu Que passasse Em um mercadinho Para comprar arroz Para jogarmos Nos noivos Na saída Da igreja Eram 5 e 10 Da tarde Quando cheguei Ao mercadinho Compre bem Com o vestido Dentro do carro Havia Havia um segurança E uma câmera De vigilância No estacionamento Então não tive medo De deixar o vestido No carro Por alguns minutos Fui direto Pegar o arroz Não demorei muito E logo me dirigi Ao caixa Porém Houve um pequeno Blackout Eu esperei com o caixa Que na ocasião Era o senhor Augusto Mas em Mais alguns minutos Em seguida Paguei os produtos E saí Quando voltei Para o meu carro A porta havia sido Arrombada E o vestido Furtado Então Foi isso que aconteceu Fábio Você acha Que o depoimento Dela Foi claro O suficiente? Talvez Acho que ela passou Por cima De alguns detalhes Que devem ser Importantes Neste momento Você pode questioná-la Sobre assuntos Importantes Do depoimento Para extrair Mais detalhes Certos detalhes Podem ser Cruciais Para o julgamento Portanto Não deixe A sua cliente Esquecê-los Tudo bem Vamos lá O que eu deveria Perguntar a ela Como ocorreu O blackout Onde você foi Buscar o vestido Ou qual O estacionamento Do seu carro Qual o estado Do seu carro Quando o encontrou Como ocorreu O blackout Como ocorreu O blackout A luz apagou De uma vez Como se a energia Tivesse sido Cortada Ela demorou Cerca de 10 minutos Para retornar Nesse meio Tei Deixa eu tomar água Viu? Nesse meio tempo Eu recebi Uma outra ligação Era outra Cerimonialista Me perguntando Por que eu estava Demorando Outra cerimonialista Você reconheceu A voz desta? Sim Eu conheço esta Sempre me ligava Para pedir ajuda Na organização Da festa Essa segunda pessoa Perguntou Por que você Estava demorando? Ela não estava Ciente Que a senhorita Estava comprando arroz A pedido Da própria organização? Sim Ela perguntou O motivo Da minha demora Acredito Que a outra Cerimonialista Não tivesse Avisado Ou algo assim A organização Desse casamento Estava bem bagunçada Mesmo Acho difícil Acreditar nisso Tem alguma coisa Que essa cerimonialista Ok Mas eu já perguntei Do Blackout Caraca Qual o estado Do carro? O meu carro Estava com a fechadura Quebrada E o vestido Havia sido levado Você não ouviu Nenhum barulho Seu carro Não tinha alarme Não O alarme do carro Estava quebrado Por isso Ele não disparou Nenhum alerta E o segurança Que você viu Quando entrou Não estava mais lá Não Nem sinal Entendo Onde você foi Buscar o vestido Deixei por último Onde você foi Buscar o vestido Da noiva No dia do ocorrido Foi um ateliê O vestido Estava sofrendo Alterações De última hora E logo em seguida Você recebeu A ligação Da cerimonialista Sim Ela pediu Que comprasse arroz Para a saída Dos noites Da igreja E você Reconheceu A voz Da cerimonialista Que te ligou Estranhamente Não Isso é muito Suspeito Meritíssimo Creio que Meus questionamentos Amanda São suficientes Por agora Agora a gente Vai apresentar O direito Do consumidor Vou abrir o inventário E vou mostrar Para ele Está perguntando O direito Ah é esse É esse Aqui está Meritíssimo Isso deve Esclarecer A demanda Este trecho Da cartilha Do consumidor Deixa bem claro Todo local Que disponibilizar Estacionamento Se torna Responsável Não só Pelo veículo Mas também Por objetos Deixados Dentro dele Dessa forma A demanda É que o compre-bem Indenize a minha cliente Pelo roubo Do vestido Protresto Creio que o doutor Kakará Esteja se esquecendo De um detalhe Muito importante Estacionamento Do compre-bem É gratuito Portanto Não há Obrigação legal De indenizá-lo O senhor Está enganado Doutor Fravão Eu tenho uma Evidência que valida A minha demanda Contra seu argumento Então Como pode provar Que a indenização É devida Se o sancionamento Do compre-bem É gratuito Boa Estou mostrando Que é gratuito Vocês podem Estar pausando E lendo Gente Estou ficando Sem voz Está falando Sobre o trecho Ele não sabia Do blackout Fábio Toda essa história Da queda de energia Eu tenho forte palpite Sobre isso Vou entrar em contato Agora mesmo Com minha estagiária Acredito que ela pode Providenciar algo Para ser uma Evidência decisiva Vamos ter tempo suficiente Para que ela traga Essa tal evidência Até aqui Isso vai depender De você O juiz está Desinteressado com o caso E ansioso Para encerrar o julgamento Você precisa De ares Ao máximo Não dê tempo Para que a defesa Respire E não deixe Nenhuma De suas teses Vingarem Enquanto você Continuar a trazer Argumentos E contra-argumentos Convincentes O juiz será obrigado A continuar de vingamento Muito bem Acho que consigo Fazer isso Respeito ao princípio Do contraditório Passo questionamentos Para o advogado Do réu Pode deixar Seu meritíssimo Dona Amanda Seu advogado Já provou Por A mais B Que A mais B Não prova coisa nenhuma Agora Se a senhorita Não se incomodar Queria que respondesse A minha pergunta Com muita seriedade Tomei um pouco de água Acho que agora Eu consigo falar mais Senhorita Amanda Vieira O seu pai Certamente Homem de bem E muito trabalhador Esse homem Abençoar Eu odeio essas motos Esse homem Abençoado Que ajudou a trazer Uma moça Tão linda Para o mundo Quero que me diga A verdade Sobre ele Ele não teria Por ofício Por acaso Trabalhado Em uma oficina Mecânica Ou teria Protesto Pela ordem Meritíssimo Essa pergunta Não tem nenhuma Relevância Para esse caso Protesto negado Em outras circunstâncias Eu teria provido A sua objeção Doutor Fábio Mas estou Genuinamente Curioso Com a linha De questionamentos De doutor Pavão Ah Não Meu pai Não é mecânico Por quê? Porque a senhorita É uma graxinha E o juiz Rio Quero dizer Doutor Pavão Francamente Se o senhor Não tem nada De relevante A perguntar Para a autora Vamos passar Para a apresentação Da tese De defesa Senhorita Amanda Perdoe a falta De decoro Do advogado De defesa Pode retornar Ao seu assento Obrigado Meritíssimo Muito bem Meus amigos E amigas Dessa corte maravilhosa Como eu já disse Eu nunca Me repito O senhor Augusto É um homem Arretado De honesto Trabalhador Dona Amanda É um docinho De coco Queimado Com cobertura De mel De abelha Mas mesmo Sendo jeitosinha Como ela é Vive de cabeça Para lá De pena forte Meu cliente Não pode se responsabilizar Pelo descuido Dela Com esse Tal desse vestido Muito menos Pelo cancelamento Do casório Da amiga Sabe como é Em briga de noiva Quem tem um olho É pirata Sendo assim Se os cavaleiros Se os cavaleiríssimos Examíssimas Me permitirem Quero chamar Para dar sua versão Dos fatos Um estrambolicamente Inoxidável Senhor Augusto Uma pessoa Subjetivamente qualificada Uma pessoa mediocrática Uma pessoa retornada Trombante E cabriocária Muito bem Senhor Augusto Por favor Ouviremos O seu depoimento Progresso salvo Você pode continuar o jogo Ai socorro Gente Eu acho que por hora deu Paramos aqui No depoimento Do senhor Augusto E depois a gente volta Daqui Do senhor Augusto Gostou Like Não gostou Deslike Se inscreve no canal Tô morto Tô sem voz E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti